Eu malei a ambulância, bateu aqui Vamos aproveitar aqui o engarrafamento Tirar aqui nos pneus, vamos maluco Perdeu maluco, perdeu E aqui o meliante do carro Já foi maluco, sai sai Cai aí maluco, cai aí Pega ele moça, pega ele Tem que ser alvejado aqui Meliante Chama aqui A SAMU para levar as pessoas E acabou sendo alvejado sem querer Trocaram o time Com a polícia e foi alvejado Vamos aí para a próxima ocorrência E aí galerinha estamos aqui de novo Agora a gente está indo para uma ocorrência Que acabou de nos sair aqui no notebook Que foi uma gangue Está aqui na cidade, beleza Tocando terror Temos que averiguar esse caso aí Ainda estou aqui com o soldado Marcel Me ajudando aqui nas Nas ocorrências que está acontecendo aqui na cidade Mas a pior vai ser agora Trocar tiro, fuzil Aproveitar aqui e chamar reforços Chamar a SWAT Para ir com a gente Porque o bagulho é louco Eu esqueci de ligar a sirene Estamos chegando aqui Atravessar a ponte Várias viaturas já estão a caminho Da ocorrência A gente quebrou ali mas ninguém viu Estamos indo aqui Para averiguar essa gangue Que está localizada ali um pouco mais para frente Para a gente matar eles Já está aqui Já está aqui uma viatura a seguir O caso Outras viaturas aqui Vamos apagar aqui para ver qual é Muitas Vai Marcel, aqui Marcel Muitos bandidos ali Já dá para ver Jogando granada Fortemente armados Muito fortemente armados Vamos aqui se esconder Para averiguar aqui para atirar Esses bandidos Eita porra Corre maluco Corre Vocês viram ai né Que eles jogaram aqui uma granada Contra os policiais Vamos fazer igual a outra granada Estão muito perigosos Estou aqui por trás Para pegar Eita porra que não tem saída Vamos lá para frente mesmo Fazer igual o caso ai Que está muito complicado Cadê a SWAT maluco? A SWAT acabou de chegar Acabou de chegar Vamos aqui Escondem atrás dos caras Que esses bichos é muito doidos Que estão mais fortemente armados que nós Beleza Eita carai Filho da puta Você viu maluco? Corre, 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 corre Qual foi maluco? Um soldado ali da SWAT Fortemente armado Nos ajudando ali Aqui ó Nesse lado O bandido Tirar ali para Toma ai Falta um tiro para matar ele Será assassinato Morreu Morreu ali Troca aqui para um fuzil mais Rápido de ser Selecionado Atirado para Marcel, Marcel está ai né Todo mundo morrendo Explodindo Marcel, olha aí Que essa cara de Olha aqui Que Marcel Senta Acabamos de averiguar quase Muitos bandidos mortos Aqui ó Armados com AK-47 Muito fortemente armados Vários veículos Foi necessária a chamada da SWAT ai Veículos explodidos Várias É Policiais mortos Infelizmente É A balança está a caminho E tem ônibus passando aqui E Essa foi mais uma ocorrência Vamos ver E sabe no próximo vídeo Outras ocorrências Policiais Com o Sargento 52-26 É nóis maluco Tchau Tchau Tchau